todo mundo tá feliz todo mundo quer dançar todo mundo pede bicho todo mundo pede e não para de cantar batendo palma e dando um grito levanta a mão amarela essa música é da xuxa pelo amor de Deus isso não é indo não cara uma foi amarela eu vou fazer bota de mana quero nem saber quem me criticar passou em matemática é matemática é brabo mano eu não vou te criticar não mano mas matemática eu gosto eu não gostava de literatura história matemática eu gostava física eu adorava eu perdi um Minion E aí e vai tomar dano em vai tomar dano e bobão e vai tomar um dano aí bobão e aí e a pressão que a que a gelida coloca incrível coisa rara de se ver o quê uma folha amarela uma folha amarela amarela e aí 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 tô sendo última né não dá para eu ganho cá sem o Era isso? Era tudo que você tinha? A água é o meu lar! A vida vem em ondas com o mar! Não adianta fugir! Ulta nela! Por que que tu não ultou nela, fode? Devia estar sem ult, né? Tadinho, tava sem ult, tava sem ult. A água está de matemática? Matemática é muito bom, cara. Eu sou de exatas, né? E a gente acaba tendo que usar matemática pra tudo na vida. Tá vindo um Byron aí. Acho que ele quer fazer um gank. Ah, não, subiu. Optou pelo modo tradicional. É impressão minha ou é um Fuzzy Jungle? Flechou, né? É impressão minha ou é um Fuzzy Jungle que a God está fazendo? A God está trolando minha PT? Quê? Quem é meu jungle, meu suporte? Kachusen! Caraca, olha o Onin! Que Onin bom! Ah, não! A God está de Sup, né? Não, a God está de Jungle. Kachusen! Ah, sim! Sim! É, porque o leque dela explode na tropa, né? O... O Tio Cid. Não, sim, sim. É igual o... É igual o Cui, né? Se tu ficar atrás da tropa, o puxão dele não te pega. Não, sim. Que isso? Onin Rock. Vocês conhecem Onin Rock? Vocês conhecem Onin Rock? Valeu, valeu, valeu. Valeu, doidão. Veio aqui só para tirar meu flash assim, endemoniado. E aí, vai aonde? Isso aí, God! Ulta no cara que eu ulto também! A God é... É God demais, né? Caraca, o Onin é bom! Viu, galera? Como é que você vai jogar mal se teu time joga bem? Um... Mas fechei uma lentidão braba agora. Juntem-se. Entendido. Ih, duas ult! Duas ult! Que coisa boa, né? É o Rafa, né, cara? O Rafa é brabo. Caraca, que bicho chato que não morre nunca. Bate nesse dragão. É muito bom ter uma Dória, né? Você poder ultar duas vezes. A ult dela reseta. Boa. O pai tanca a torre, filho. Ai, congelado igual a batata. Ultou, né? Ai, tomei um dano. Pô, a galera sumiu do chat. Cadê meu povo? Poxa, ninguém fala nada. O que que tá acontecendo aqui no bot? Ah, vamos matar ela lá agora. Mano, não pode deixar essa lane empurrada não, cara. O Oni esqueceu da lane dele, mano. Bora, Oni. Vai lá carregar tua vida. Tu achou muito ruim esse personagem? Que isso, João Pedro? Isso aqui é um dos melhores do jogo. Que isso? Mago maravilhoso. Falou mal de ninguém. O guitarrista é pior. O guitarrista é um nojo, né? É pior pro inimigo. É pior pro inimigo. Ah, não. Eu não sei. Poxa. Ai, não viu, né? A Leite-san é muito chata. Ai, ai E aí, Athena Parando pra pensar O Fuzi é bom na jungle Na ult, prende o cara num gank, aí é só matar Numa habilidade, ele ganha velocidade Esquecer a outra habilidade dele A outra habilidade dele é o puxão A outra habilidade dele Puxa o cara Ele é bom sim E aí, Drizão Salve, mano Tudo bem? O que que falaram aqui no chat? Quase, quase mesmo, Rafa Foi bom, mas foi bom, foi bom Deu bom, pô Tem gente aqui, vocês viram? Tem um maluco aqui, ó Ele vai querer vir Pela Beck Ai, tadinha Tadinha da Foxy Nossa, o time tá muito desorganizado Tadinha da Foxy Gente, eu tenho um dos Tadinha da Foxy Tá muito desorganizado Gente, eu tenho moeten desorganizado Eu tenho o outro Tudo bem Tadinha da Foxy A de Rafa Não tô brincando Inter Kanal A Foxy está jogando bem de Mulan, né? A Foxy joga bem de Mulan, né? A Foxy está jogando 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 bem de Mulan, né? Parece até que eu estou suado, eu não estou. Estou? É porque eu tenho a pele oleosa. Eu tenho que passar um creme. Ah, o Fuzzy vai morrer lá, mano. Caraca, ele matou ainda. Ele ainda saiu vivo. O Fuzzy é nojento, né, cara? Estou chegando, estou chegando. Acabou, né? O que acabou? O que acabou? O que acabou? Vitória! Muito bom! Vitória! 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 Vitória!